Oi pessoal, esse aqui é um atendimento, saí de via mão é pra chegar em Alvorada o bicho aqui atropelado perdeu muito sangue, gente perdeu muito sangue e não deu tempo de salvar ele, gente aqui ó infelizmente as pessoas passam muito rápido não respeitam pessoas, não respeitam animais tá todo mundo correndo ninguém quer saber e o pessoal não para tá, isso aí aqui Alvorada também não tá tendo atendimento pros animais né, eu tive que sair de via mão pra vir Alvorada aqui e não deu tempo, gente não deu tempo, o bichinho perdeu muito sangue agora ele tá descansando, né então é isso aí pessoal, infelizmente esse caso aqui não deu pra ajudar é isso aí que a gente sente que a gente sente que nem tem que ir até os apoiados que a gente sente que a gente sente que até a gente sente e nem tem